Boa tarde a todas e a todos que estão assistindo este evento, no nosso duplo consulado italiano em São Paulo. Hoje estamos aqui para falar sobre os comitados e comitados italianos aléctricos. Eu estou aqui, sou a consulada junta da Itália, Lívia Sardino, para ver a todos o mundo. Estou aqui com quatro pessoas que são apoiadores, cada uma, mas não é mais diferente e candidatos a comitados italianos aléctricos. Hoje em dia estamos aqui para fazer propaganda da Itália, naturalmente, mas para falar sobre os comitados e o desvio da violência social. Então já alles tranquilo, porque isso não é menos. Aqui é a minha área da Itália, a minha área da Itália, a minha área quase igual com a Educa. A Código de Tália... ... Tchau, tchau. 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 Daniela, você quer acrescentar algo mais? Bom, eu acho que as pessoas precisam ser mais participativas realmente da comunidade estadiana, entender que o Cômex tem essa função de fazer essa ligação da comunidade com o consulado, de cobrar sobre cidadania, sobre coisas sobre o pata-vote, coisas que a gente tenha melhorado na comunidade e ajuda todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam entender como funciona isso e realmente aprender. A gente tem direitos ótimos para poder melhorar a nossa vida. Mais pessoas, mais o organismo era apresentativo para o Alessandro. Sou totalmente de acordo com as Danielas, e acho que eu vou aproveitar e tomar carona com a primeira Daniela, que é um elo. Acho que, figurativamente, acho que a comunidade, ou quem, ou de um nativo que seja, tem que dizer que é um elo com a nossa perinha, com a nossa pátria amada. Que sirva isso para agilizar, diminuir as burocracias, simplificar conhecimento, como vem para o lado cultural, etc. Mas, especialmente, acho que é o lado de se conhecer a comunidade. Queira ou não queira é a maior comunidade italiana fora da Itália, no mundo. Então, e que não se tem um controle efetivo ou apurado, como eu acho que merece, como essa comunidade merece. E a sua representatividade não é o mundo. Então, além de todas as outras coisas óbvias, pode ser recursos integrativos, enfim, mas acho que é ou não é. Se eu fosse simplificar e condensar em uma palavra. Concordo com você também. Tranquilo. Me permitiria acrescentar. E o que é um direito, é um doer. Penso assim. O que adianta lamentar-se, reclamar, experimentar, como se participe? No comitado para ampliar, por lei, um objetivo interessante, e fazer um erro de ligação entre a Itália, enquanto Estado, entre a Itália, enquanto Governo, enquanto a Itália, enquanto Nação, e o seu povo, que está espalhado pelo mundo. E esses que quiserem ter algum anseio ou alguma participação, tem o dever de participar. Tem o dever de participar. Tem o dever de participar, no sentido de dizer, alguma atuação que seja positiva, tem o dever de participar. Eu acho que é esse o ponto, que é negraúdico e que vai fazer funcionar tudo. Esse é o ponto muito importante. Se não, fica esse vai e vem, vai e vem, sem que se veja escapar em mim. Muito importante esse conteúdo. Você acrescentou, Francisco, uma visão mais. Você quer acrescentar algo mais sobre o que os contos fazem no dia a dia? Eu gostaria de deixar claro que a função do COMES é promover o lado cultural, social e de direitos civis para a comunidade italiana. Nós não somos um órgão de fiscalização. Nós não fomos eleitos, digo agora como atual membro do COMES de São Paulo, nós não fomos eleitos para fiscalizar o consulado. Nós fomos eleitos para ajudar a comunidade. Um elo de ligação entre o consulado e as necessidades da comunidade italiana. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada. Eu queria também saber, como vocês se aproximaram aos COMES? Porque muitas pessoas que estão assistindo nesse momento, nesse evento, provavelmente nem sabem o que é o COMES. Estão perguntando, mas como eu posso me aproximar? Como acontece essa descoberta do COMES? Francisco, posso pedir para você, talvez como primeiro, ou como você se aproximou ao mundo do COMES de São Paulo? Bom, eu quero dizer que Nora tenha nascido no Brasil e sim italiano. Um espírito italiano que é criado dentro de uma eternidade muito forte. E a minha mulher também. E, dentro disso, nós sempre frequentamos a comunidade italiana. O velho Lasco, pai, meu amigo de muitíssimos anos, Giovanni, falecido de irmão dele, enfim. Mas eu participei muito, de muitos anos na Câmara Italiana de Indústria e Comércio, em Indústria e Conselheiro e Diretor. E participei ativamente. O grande problema da comunidade italiana no Brasil é o problema peninsular. Traduzi italiano em forma de um partido. Se tiver um terço, se tiver uma divergência. E comente a coisa. Mas isso é uma regra de ouro para os italianos. Os italianos são muito frutos, nascem frutos. Isso é muito importante, porque alimento de barco. Então, o que nós devemos ter consciência, na verdade, é fazer duas contas. Tomar e multiplicar. Nunca dividir e subtrair. Esse é o esforço que eu acho que todos os candidatos do Comis, todas as chaves que estão aí. No fundo, temos amigos em todas elas, etc. Eu acho que esse é o esforço que se deve fazer. Eu, nos anos de Câmara do Comércio, eu participei, em alguma época, em colaboração com o Fulado, especialmente com o Canavés, e depois com a Fina Cardinale, bastante. E viajei com ele, fiz coisas no interior, etc. E é uma eternidade profunda para a gente. Temos que crescer no sentido de aglutinar forças. Então, eu li a força. Eu sou imigrante desde meus 14 anos, é o quinto país que eu moro. E eu estou no Brasil há 26 anos. Eu sou partidário de tudo que se falou aqui, com muita ênfase do ser propositivo, não simplesmente apontar o erro, mas já vir ou sugerir soluções. Isso faz parte do meu DNA. E, claro, com Câmara do Comércio, com o IT, com o Instituto de Cultura, e tudo mais controlado também, mas em eventos, especialmente ligados à Enocaficonomia, que é um dos ícones italianos, que nos reconhece no mundo inteiro, no mundo afora. Então, com certeza, é, de novo, é um elo fundamental. E precisa, é um dever moral, é um direito possível, mas é um direito moral participar de forma positiva. Obrigada. Galena? Na verdade, eu me aprofumei do Comércio, porque sua amiga pessoal, Daniela Cadone, é um ponto de tempo, e ele é do Comércio do Nordeste. E eu, na verdade, eu tenho mais, estou me atinhando nesse mundo ainda, mas eu me sinto meio divulgadora dessa eternidade, que os meus amigos são todos dependentes de italiano, mas não sabem nada, de nada. Então, eu fico batendo nessa tecla com ele, que é importante, é sobre a nossa origem, sobre de onde a gente veio. A gente precisa ter consciência de tudo isso, para dar consequência na nossa vida. E aí, eu me aprofumei do Comércio, mas por conta disso mesmo. Palavras lindas, Daniela. E a outra, Daniela? Por favor. Eu me aprofumei do Comércio já há uns 17, 18 anos, por conta do meu trabalho, do trabalho em patronato, e de vivenciar a necessidade da divulgação da Itália e da cultura e do que o italiano, a Itália pode oferecer para os ítalo-brasileiros e do que o ítalo-brasileiro pode absorver de bom da Itália. Então, a minha aproximação do Comércio foi pela necessidade da comunidade. Ótimo. Vamos falar agora sobre o ponto central desse encontro que estamos fazendo agora. A votação. Porque falamos que esse ano a gente vota para a renovação do conselho dos Comércios. Então, a votação acontece no 3 de dezembro, mas, na verdade, todas as pessoas que querem votar têm o ato do 3 de novembro para optar, para obçar o voto. E, entre o 3 de novembro e o 3 de dezembro, o conflado vai enviar o certificado eleitoral, porque a votação acontece por eles. Eu queria saber e perguntar aos quadros aqui pendentes, por que é importante votar? O que vocês acham? Começamos por Daniela. Obrigada. É importante votar porque a comunidade italiana tem que mostrar sua representatividade. É inútil nós usarmos o termo que é a maior comunidade italiana fora da Itália se nós não temos participação dessa comunidade. Então, a pessoa se inscreve e mostra que ela é presente na comunidade. Enquanto nós não mostrarmos a nossa força como ítalo-descendentes, como italiano nato, nós não vamos ter visibilidade no mundo. Muito clara, muito clara. Alessandro. Acho que talvez um exemplo extremamente palpável que quem está nos ouvindo ou nos vendo pode assimilar é que o Brasil tem passado por uma mutação, uma metamorfose e um aprendizado sociopolítico-econômico gigantesco nos últimos anos. Antes, simplesmente, sempre se apontava o erro, se reclamava da política, se reclamava de candidato de partido, disso e daquilo, mas ah, eu não gosto de política, ah, eu não gosto de política, quero fazer mudança, mas não gosto. Então, nos últimos anos, se viu um grande aculturalmente debate que é a alma da evolução humana, independentemente das diferenças, mas justamente debater, se interessar e ser propositivo, de novo, se interessar, fazer valer o sacrifício que muitos chegaram até a morrer em prol de ganhar o direito de votar. Hoje em dia não se dá valor a isso. Então, acho que também no lado italiano, na cultura e tudo mais, o que pode ser feito, tem que participar. Então, fazer valer o direito, mas fazer valer também o dever moral. Muito obrigada, Alexandre. Francisco. Volto a falar do dever, como sempre, como o norte, como a orientação que se deve tomar. o estado italiano no exterior é um agente da Itália. É aquele que, eu já fiz isso várias vezes, tem aquela proteção para ir pela Itália. É o artigo italiano, é a comida italiana, é o carro italiano, é o design italiano, é o tipo pela Ferrari, e assim vai. isso agrega valor. E é importante que a Itália, seja, como falei, o estado, a nação, e o governo, tenham em mente que somos todos agentes do mestre em favor da Itália. É isso que acontece. Poucos são aqueles que, tem muitos que vão atrás do reconhecimento da cidadania italiana para ir para a Maria. mas não foi meu caso, não foi meu pai. Eu quis reconhecer a minha cidadania por vontade de estar do meu pai, pelo modo que eu fui criado. É isso importante. Minha dona não virou vida. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é... Daniela. Quer quem. Você mantinha a Tália. Eu não concordo, eu não concordo com o que ele tem. Não, não é, não, não. Eu acho que a cidadania italiana precisa se fazer mais presente, né? Para que as mudanças que a gente pensa que são importantes, elas comecem, de fato, a acontecer. Não adianta nada cobrar, mas ninguém participar. Eu acho que isso é importante também frisar que aqui no estado de São Paulo a gente tem quase 300 mil cidadãos italianos, então eles precisam de uma boa representação. 300 mil pessoas é uma grande cidade italiana com o número de habitantes. É bom divulgar essa informação para que o mundo possa também entender do que estamos falando hoje. Eu queria só apresentar algumas informações mais sobre o voto. Como falei antes, tem uma possibilidade de votar. O voto não é automático, no sentido que as pessoas que querem votar têm que enviar, preencher um formulário para declarar a intenção de votar. Todas as informações estão disponíveis no nosso site, no site do Consulado Geral da Itália de São Paulo. Lá vocês podem encontrar o formulário que tem que ser preenchido. A forma mais importante para expressar essa intenção de voto e também a mais simples é fazer tudo por FASCIT. Muitos entre vocês que estão assistindo provavelmente já conhecem o FASCIT. O FASCIT é esse programa que nossos concidadãos já utilizam por tudo o que é relativo ao AIRE. Então há o cadastro como residentes aqui em São Paulo. Então vocês podem acessar o FASCIT e fazer a sua opção de voto direitamente pelo FASCIT. Então não temos nada para imprimir, para entregar ao consulado e tudo pelo computador. Basta um clique. Basta um clique. Parece difícil, mas na verdade é muito mais simples. E a informação ainda mais importante é que nosso consulado tem também orgulho de ser um dos poucos consulados no exterior da Itália para experimentar um voto eletrônico. O que significa que esse ano, vamos dar um voto tradicional, que é um voto que vamos falar em papel, vamos fazer um teste, um primeiro teste de voto eletrônico. Todas as pessoas que declaram de votar por FASCIT tem a possibilidade depois de votar de forma eletrônica. O voto eletrônico não exclui o voto em papel, no sentido que sendo um teste a gente tem que fazer os dois, porque o voto válido vai ser só aquele em papel. Mas o consulado quer convidar todos vocês a participar desse voto eletrônico, porque é um teste muito importante. Então, a coisa mais importante é fazer swaps de voto pelo trânsito do FASCIT e depois fazer parte desse experimento, que é um experimento único do voto eletrônico. Então, você tem a possibilidade, até o 3 de novembro, de fazer seu swaps de voto. Então, ainda tem bastante tempo, 3 semanas, ainda mais, para apresentar o swaps de voto. e depois o voto será finalizado no 3 de dezembro. Então, agora deixo novamente a palavra. Começamos por Francisco. Se você quer fazer um convite às pessoas que estão assistindo para votar. e se você acha, o que você acha do voto eletrônico, o que você acha em geral das modalidades de voto, se você quer fazer algumas comandações, deixo para você uma última palavra. Bom, eu não vou fazer proselitismo político aqui e tampouco vou fazer campanha. Apenas quero, antes, quero cumprimentar o consulado pela iniciativa do voto eletrônico e fazer esse ensaio geral, vamos assim dizer, uma coisa não excluindo a outra. Entrar na modernidade, acompanhar o desenvolvimento humano é muito importante. Meus cumprimentos por isso. O resto, eu convido todos à participação, à forma propositiva de levar as coisas. Enfim, meu lema de vida foi sempre esse, somar e multiplicar, nunca subtrair e dividir. É só isso. Obrigada. Ali está. Sim, avante. Eu acho que a pandemia nos mostrou que o analógico é importante, mas é preciso. A humanidade está evoluindo em uma velocidade surreal. E todo mundo sempre conectado, precisa de números. Antes, eu mesmo falei que é importante conhecer todo mundo, ter contato, ter capilaridade. não é simplesmente uma elite ou poucos. Então, acho que a forma mais atual, mais inteligente, sim, é a forma de migrar para um jeito digital seguro e simples. Simplificar e até pela vida de cada um, né? Porque a gente pede voto, mas a gente sabe que é algo que a pessoa tem que parar, se dedicar. É um... realmente é um... chega a ser quase uma missão, né? É um dever moral, né? Como cultural, né? Que carrega a bandeira. Não só um jogo de futebol, né? Tem que ser patriota. Ótimo. Daniela. Valeu, Edu. Você. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer. A doutoressa não falou. Então, agradeço ao consul Filipe Larosa e à doutoressa porque vai ficar aberto a inscrição por e-mail também. Que facilita muito a vida das pessoas. Não que eu estou dizendo que não é importante o Fast Eat. É muito importante porque daqui a algum tempo será nossa única opção. Então, quem puder, se inscreva no Fast Eat. Na pior das hipóteses, mandem pelo correio, mandem por e-mail para o consulado. Mas, principalmente, exercitem a cidadania. Exercitem a cidadania votando. É um direito. É um direito e tem que ser um direito muito consciente. Que nós somos... Aliás, o Cometis é o elo de ligação entre a comunidade e o consulado. E é o elo para promover a Itália. Muito obrigada, Daniela. Eu é que agradeço. Daniela, outra? Quer acrescentar algo mais? Não. Quero que as pessoas participem mais. Que elas, inclusive, curtam a página do consulado. Curtam a página do Cometis. Para ficar... A internet está aí para ajudar a gente no tempo inteiro. Então, o que a gente não souber... Nesses órgãos, a gente encontra as informações necessárias para tirar todas as nossas dúvidas. Eu acho que a gente precisa se unir e se organizar para isso. Obrigada, Daniela. Eu concordo totalmente e convido a todos vocês a visitar a nossa página no nosso site. Para ter mais informações sobre esse evento muito importante. Temos ainda tempo para fazer a sua opção de voto e também para participar. Porque participar, como todos falamos, é um direito, mas é também um dever social. E esperamos que esse ano vai ter uma boa participação. Então, muito obrigada a todos e aguardamos um mês de dezembro. Boa noite a todos vocês.